Bom gente, vamos com mais uma atração top de verdade que vai mandar muito aqui pra vocês É o cantor Beto Boy Venha Beto, simbora! Bom gente, vamos com mais uma atração top de verdade que vai mandar muito aqui pra vocês Eu não quero ficar só Onde tem o safoneiro, o sabombeiro, o triangueiro, é forró o dia inteiro Todo mundo quer dançar, dançar Poeira cobrir no céu pra você tirar o chapéu Menina, eita forró de lascar Onde tem o safoneiro, o sabombeiro, o triangueiro, é forró o dia inteiro Não tem hora pra acabar, não Olha a noite vem caindo, a estrela vem surgindo Menina, só falta a gente namorar Menina, só falta a gente namorar Tá ficando apaixonado, cabra descontrolado Não tá dando pra aguentar O tempo todo disparado, feito carro acelerado Levanto, porrada de amor Cada vez bate mais forte, tá sem rumo, tá sem sorte Mas é preciso dar o jeito, eu não quero ficar só Onde tem o safoneiro, o sabombeiro, o triangueiro, é forró o dia inteiro Todo mundo quer dançar, dançar Poeira cobrir no céu pra você tirar o chapéu Menina, eita forró de lascar Onde tem o safoneiro, o sabombeiro, o triangueiro, é forró o dia inteiro Não tem hora pra acabar, não Olha a noite vem caindo, a estrela vem surgindo Menina, só falta a gente namorar Onde tem o safoneiro, o sabombeiro, o triangueiro, é forró o dia inteiro Todo mundo quer dançar, dançar Poeira cobrir no céu pra você tirar o chapéu Menina, eita forró de lascar Onde tem o safoneiro, o sabombeiro, o triangueiro, é forró o dia inteiro Não tem hora pra acabar, não Olha a noite vem caindo, a estrela vem surgindo Menina, só falta a gente namorar Onde tem o safoneiro, o sabombeiro, é forró o dia inteiro Amanheceu E outra noite eu dormi pensando em ti Não vi a hora que o sol chegasse aqui Pra levantar-me e te encontro a você O sol chegou Trouxe com ele o seu brilho, o seu olhar É mais um dia que ele vem pra nos saudar Pois até ele sabe que amo você Em você É que encontro mais razões para viver É onde eu sinto o doce gosto do prazer É no seu colo o lugar que sou feliz E assim Logo às noites novamente vou deitar E como sempre outro dia espera Que amanheça pra poder voltar aqui É bom sentir Eu sou também muito importante em sua vida Eu sou seu ar, talvez tudo o que precisa Como também preciso muito de você Quando estiver longe de mim Então quiser me encontrar Fecho os olhos, pense em mim que eu vou estar No pôr do sol ou em cada amanhecer Em você Em você É que encontro mais razões para viver É onde eu sinto o doce gosto do prazer É no seu colo o lugar que sou feliz E assim Logo às noites novamente vou deitar E como sempre outro dia espera Que amanheça pra poder voltar aqui E assim Tô bem noites novamente vou deitar E como sempre outro dia espera E amanheça pra poder voltar aqui 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 Existem momentos na vida Que a gente não pode esquecer Momentos que eu tive ao seu lado Momentos de muito prazer Você não me sai da lembrança Por mais que eu procure esquecer Queria saber onde anda Quiseram saber de você Queria saber onde anda Quiseram saber de você Onde andará Aquele amor que marcou Que tanto me judiou Que tanto me faz sofrer Onde andará Como eu queria te ver Meu Deus Meu Deus Onde andará Onde andará Você Já procurei na cidade Um novo amor Um novo amor Para mim Eu vi que na realidade Amor não se encontra assim Você não me sai da lembrança Por mais que eu procure esquecer Quiseram saber onde anda Quiseram saber onde anda Quiseram saber de você Quiseram saber onde anda Quiseram saber de você Onde andará Onde andará Aquele amor que marcou Que tanto, tanto me judiou Que tanto me faz sofrer Onde andará Onde andará Como eu queria te ver Meu Deus Onde andará Onde andará Você Quiseram saber onde anda Obrigado, gente Valeu mesmo de coração Hoje estar com vocês aqui, tá ok? Opa, Beto, tudo bom? Beleza, Tamara? Meu, prazer recebê-lo aqui hoje, viu? Que sucesso Você me abandona, né? Que isso Da onde? A gente quer você juntinho aqui Mostrando seu talento pra gente Obrigado, meu de coração É um prazer recebê-lo, todo mundo vibrou aqui Parabéns, voz maravilhosa Trabalho maravilhoso Eita, é apaixonado Meu, fala pra gente Beto, pra quem quer curtir mais o seu trabalho Quer se apaixonar em casa Quer ver esse trabalho bom que ele apresenta aqui pra gente Aí na sua casa Como a gente te encontra nas redes sociais E o telefone pra contato Beto Boy Cantona no Instagram Beto Boy no Facebook Beto Boy no WhatsApp Pronto, tudo Beto Boy procurou Valeu gente, obrigado pra vocês Telefone é 969932 Pode ligar pra nós estamos juntos 96829933 Pronto, tamo junto Sucesso Arrasou demais E vamos com mais atrações Top de verdade Agora meu amigo famoso